Entendi. Agora, aquela parte da... Como é que entra a ideia de realizar o kart lá na Doca? As coisas de kart na Doca. Vamos lá. Teve uma moda no Brasil, que era o kart indoor. E aí, a pista que tinha era em Castanhal. Só que a pista de Castanhal é maravilhosa. A pista era maravilhosa. Mas não tinha nenhuma estrutura. Você chegava lá com o teu filho, não tinha um lugar bacana, não tinha uma lanchonete bacana, não tinha uma sala de imprensa. Hoje não. Hoje está bem estruturado. Inclusive, está alugado hoje para a Terra Nil, onde acontece... Yamaha, né? Yamaha. E aí, o que acontece? Mas aí não leva público, não leva público. Vamos fazer aqui um negócio? Vamos fazer uma prova aqui na Doca. Começamos na Duque. Primeiro foi na Duque. Aí montamos palanque, montamos toda a estrutura. E o que aconteceu? E aí eu falei com o pessoal da RBA, vocês topam transmitir ao vivo? Topamos. Só que lá ainda tinha o detalhe. Tinha o horário para começar, porque tinha o batizado e a missa do domingo. E a gente usava aquela retro área do Santuário de Fátima para ser os boxes. Mas foi show de bola. Aí fizemos duas ou três na Duque. Aí a Doca é a Doca, né? Bora fazer na Doca. Aí caminhão enorme, um caminhão da Teixaco, onde funcionou a cronometragem, a transmissão ao vivo. Helicóptero da Unimed pousado, onde hoje era o Boulevard, mas só era um terreno descampado. Entendeu? UTI, imóveis. A Belém Shopping Car, que era uma loja de pneus, né? Que depois virou IEM Pneus, depois virou Japurá. Hoje é Mini 25. Bem ali de frente para o shopping, eu sei. Aí ali eram os boxes. A dona Ana Alcolumbre, que não empresta, não dá nem nada, gentilmente me cedia. Entendeu? E foi um negócio fantástico. Ali estava abrindo a primeira Big Bang. Primeira Big Bang da Doca. Que era a loja toda conceitual, né? Não, 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 não. A pequenininha do lado da IEM Pneus. Tá. Onde depois teve também ali o Bob's, né? Lembra disso? Lembro do Bob's, claro. E aí as coisas foram tomando essas proporções, né? Outras pessoas se somaram com a gente, né? O Fernando, o Kim, uma equipe grande que sempre está com a gente, ajudando, está sempre presente. Vestindo a camisa, o Marquinho, o Marconite do Traleve, que está sempre com a gente também. É um que voa em Salinas? Isso. E está sempre em Salinas. Marcos Chibé, Marquinhos Chibé. Então tem toda uma turma aí. Tem a turma do Eduro, o Batata, a turma do Halil, o Aloche, o Jânio Matsunaga. Para cada segmento tem uma turma aí. A turma de arrancada, tem o Neto Macorichita, tem o Roger, tem uma turma aí que sempre está com a gente, ajuda a trabalhar para a gente conseguir erguer tudo, como eu disse. A gente tenta só se somar, né? dar o direcionamento, mas precisa de uma equipe, precisa dos pilotos, precisa de todo mundo. Papo Nostalgia